Derrota o Ministério de Obras Públicas, a equipa GMN ocupa 2º lugar, Tassa Beni Setele. E a equipa é que a equipa é que a equipa é que a equipa é que chega a um ataque da GMN. O equipa é que a equipa é que se há uma oportunidade que está a um ataque da GMN TV, mas também é que a equipa é que a equipa é que algo acontece. A equipa é que a equipa é que a equipa é que a equipa é que a ambição é que é bom. A equipa é que o isolamento acaba em prendre dança e que alcança o gol para o resultado 3 a 0 ou se acende. na primeira parte remata. A fim de descansar muito balão, quando falha de jogo segunda parte, a equipe continuou com pressão e lançou sucesso em balão. A possibilidade da equipe Zemeni consegue responder gol todo em guarda-rede mob, onde muda a score de 3 a 4. A score não se tornou a ataca de balão em balão, mas não acontece. A equipe da equipe Zemeni jogando mob muda o ritmo jogo, não conseguiu o resultado do dia. A equipe mob aumenta o gol para guarda-rede Zemeni pode salver vitória para mob 1.7 a 4, e a segunda parte remata. A equipe cobertura Zemeni